Uma outra objeção que muitos colegas colocam é de realmente falta de conhecimento da técnica ou achar que não tem mão para fazer aquilo. Acha muito difícil, às vezes vê algum vídeo na internet e fala nossa, essa cirurgia é meio complicada, acho que não é para mim, não. Só que ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo técnicas cirúrgicas mais simples, mais previsíveis. Então, hoje em dia, muitos colegas buscam técnicas em túnel, porém, as técnicas em túnel, nós sabemos que há uma necessidade de uma destreza um pouco maior, de cuidados maiores durante o procedimento cirúrgico, há um risco maior numa dilaceração de papila ou numa dilaceração de margem de valvo. Então, nós temos hoje técnicas em túnel, porém, extremamente seguras, como é a técnica vista modificada. Um acesso através de uma incisão na região de mucosa que permite com que você faça todo o seu descolamento do tecido, coronariamente, com total segurança, sem risco de dilacerações. Então, é uma técnica que se tornou muito fácil e muito previsível. E como eu vou conseguir uma total previsibilidade e 100% de resultados nesses procedimentos de recolhimentos radiculares? Eu fundamento essa busca pelo sucesso nesses trabalhos em quatro pilares. O primeiro pilar é identificar a etiologia do defeito e saber classificar os defeitos. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é conhecimento da técnica cirúrgica. Então, aqui nesses vídeos, eu vou demonstrar para vocês a técnica vista modificada. É uma modificação que nós fizemos da técnica vista original, que trouxe alguns benefícios, que eu vou mostrar para vocês. Então, conhecer bem o passo a passo da técnica é o segundo pilar. O terceiro pilar é a utilização correta dos enxertos de tecido mole. Então, o procedimento que eu mais faço e que eu vejo dar os melhores resultados e as melhores previsibilidades é com o enxerto de tecido conjuntivo autógeno. E, para você utilizar esse enxerto também existem várias técnicas que hoje são minimamente traumáticas. Aquele medo, aquele receio que muitos dentistas tinham e ainda têm de remover o enxerto do palato do paciente, achando que aquilo vai trazer um grande desconforto para o paciente, um pós-operatório muito ruim. Isso praticamente acabou nos dias de hoje com as novas técnicas de remoção de enxerto e de curativo do palato. E o quarto pilar são os cuidados pós-operatórios. Então, toda a orientação para o paciente nas duas próximas semanas após a cirurgia são fundamentais para que você obtenha o resultado que você espera, um resultado de excelência de 100% daquilo que você deseja e planejou para o seu paciente.